Então, para ele é bom, principalmente se tratando de idade e recuperar totalmente o ritmo de jogo dele. Só isso. Renato, qual a avaliação sua a respeito da atuação do Grêmio nessa partida? Em muitos momentos a gente viu você gesticulando ali na beira do gramado, parecia irritado em alguns momentos. Ficou abaixo do que você esperava? Não, não ficou abaixo, não. Eu já era esperado. A equipe do Grêmio é uma equipe muito boa. O que o Botafogo levou a vantagem sobre a gente hoje é que os jogadores do Botafogo estão com o ritmo de jogo. Para vocês terem uma ideia, o Grêmio veio aqui no Rio de Janeiro, enfrentou a equipe do Botafogo, que é campeã carioca, de igual para igual. Então, foi um jogo que tivemos situações de gols de um lado e do outro. Infelizmente, para a gente, a gente tomou aquele gol no final daquele chute do Gilson. Então, foi nessa vantagem que o Botafogo levou. A minha equipe, é que eu falo para vocês, nós temos um grupo, um grupo muito bom. Não é qualquer clube ou qualquer time que vem aqui, enfrenta um time como o Botafogo aqui no Rio de Janeiro, de igual para igual, com uma equipe totalmente modificada. Então, eu estou satisfeito com os meus jogadores. Essa foi a vantagem que o Botafogo levou no ritmo de jogo. Mas foi um jogo parelho. O Botafogo perdeu algumas oportunidades, o Grêmio perdeu algumas oportunidades. Mas, nunca esquecendo aquilo que eu falo para você, o Grêmio estava com uma equipe totalmente diferente. E, mesmo assim, a gente jogou de igual para igual. E você tira pontos positivos, Renato, falando de jogadores, analisando esse conjunto que você utilizou hoje, e até a própria atuação do Luan. Te agradou a atuação do Luan hoje? Não é problema. O único problema é que a gente não se encontrou. Não se encontrou exatamente por isso que o Botafogo levou a vantagem no ritmo de jogo. Às vezes, o jogador erra alguns passes, erra algum tipo de jogada por falta de ritmo. Não é o caso do Luan. Hoje, o Luan não foi o Luan que nós conhecemos. Mas é compreensível. É compreensível ele jogar numa equipe que é totalmente diferente, numa equipe que ele não tem jogado junto. Mas faz parte. Nós temos um grupo, é assim. Nós temos três grandes competições. Competições dificílimas. Vai ser assim o ano todo. Não tem uma equipe que resiste a entrar em campo sempre com os mesmos jogadores. Eu vi outro dia o São Paulo. O São Paulo não fez nem a final do Campeonato Paulista. E estreou no Brasileiro o Campeonato com uma equipe totalmente diferente. Será que o São Paulo largou o Campeonato Brasileiro também antes mesmo de começar? Então, aqui a gente faz as coisas com bastante consciência. A gente sabe o que faz. Descansamos os jogadores porque tinham que descansar. Agora, terça-feira, é outra competição. Daqui a três dias nós estamos em campo de novo. Libertadores. Vamos tentar buscar a vitória dentro de casa. Renato, eu acho que não é mais necessário você explicar a estratégia do Grêmio. Acho que você já foi repetidamente claro até do porquê que você tem que utilizar muitas vezes um time alternativo. Agora, a verdade é que esse time alternativo, ele desde o ano passado, quando o Grêmio foi obrigado a usá-lo, ele não consegue vitórias. E as vitórias se tornam necessárias e fundamentais se o Grêmio quer ser campeão, como todos no Grêmio. Você é o primeiro a dizer que o Grêmio quer o Campeonato Brasileiro. Tendo que usar, com obrigação, um time alternativo, e esse time não conseguindo, desde o ano passado, resultados de vitórias, não fica impossível ser campeão brasileiro? Não fica impossível você ganhar a Copa do Brasil ou a Libertadores, se você colocasse a ser para a mesma equipe em campo. Aí é impossível nas três. E deixa eu te explicar outra coisa. O Grêmio, ano passado, não conseguiu algumas vitórias no Campeonato Brasileiro, porque o Grêmio jogou muitas vezes com sete e o outro jogadores a transição. Em alguns jogos, o Grêmio não pôde nem utilizar as reservas imediates, porque nós tínhamos 11, 12, 13 jogadores no Departamento Médico. Esse time que está aqui do Grêmio é um time forte. E só não jogou mais por falta de ritmo de jogo. Ninguém vem aqui enfrentar o Botafogo, de igual para igual, o time que é campeão carioca, com uma equipe totalmente modificada. Então, vocês... E eu compreendo, vocês... Ah, o Grêmio, ano passado, não conseguiu vitórias no Campeonato Brasileiro. O Grêmio foi campeão da Libertadores. Muitas equipes fizeram o que o Grêmio fez e não ganharam nada. Então, é como você falou, eu concordo com você. Não adianta ficar aqui toda hora explicando. A decisão é minha. O Grêmio vai enfrentar, sim, em determinados jogos, seja do Brasileiro em qualquer outra competição, com uma equipe que nós jogamos aqui hoje. Ponto. Está definido isso. Não adianta ficar aqui toda hora explicando. Olha, por isso ou por aquilo. Vai jogar, está definido. Ponto final. Eu estou definindo isso. Ponto final. Tem jogos do Campeonato Brasileiro que é impossível jogar com a mesma equipe. Vai jogar essa equipe. Ponto. Não tem que ficar dando muitas explicações. E é a última vez que eu explico por que o Grêmio está jogando com equipe alternativa. Para o bom entendedor e para o inteligente, ele vê que é impossível uma equipe fazer quatro jogos em nove dias com a mesma equipe. Aí não é campeão brasileiro, não é campeão da Copa do Brasil, não é campeão da Libertadores, está fora de tudo. E ninguém está falando que nós largamos o Campeonato Brasileiro. Eu quero muito o Campeonato Brasileiro. Nós estamos na terceira rodada, já tem gente... O Grêmio jogou três jogos, tem quatro pontos, jogou dois jogos fora de casa, com uma equipe totalmente modificada. O Grêmio vai de vento a poupa. O Grêmio está bem demais. Bem demais. Muito bem. E eu estou aplaudindo o meu time que jogou hoje. Se tem ritmo de jogo, a história seria diferente. Se o Grêmio tivesse ganho o jogo hoje, seria uma coisa normal, pelo que o Grêmio criou. O Botafogo foi feliz nos acréscimos. O Gil só acertou aquele chute. Parabéns. Mas foi um jogo de igual para igual. Um jogo poderia ser totalmente diferente. No momento que o Botafogo vai visitar o Grêmio lá na arena, o Grêmio com a equipe principal dele. Aí o jogo diferente. Agora hoje, botou uma equipe totalmente diferente e nós jogamos igual para igual com o Botafogo. Renato, boa noite. Eu queria um depoimento seu. Assim como um treinador experiente e um homem que foi jogador de futebol, conhece tudo do futebol brasileiro. É bom que a gente esclareça para o torcedor que a realidade do futebol hoje é essa. O calendário é péssimo. Então, o que acontece? Hoje, o campeonato brasileiro é a terceira competição em nível de importância para qualquer clube. Libertadores é a primeira. Copa do Brasil, pela premiação de 50 milhões para o campeão, é a segunda. E o campeonato brasileiro, desde a primeira rodada, é colocado de lado, não você, todos os treinadores. E isso acaba, inclusive, nivelando, de certa forma, clubes como Grêmio, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, que tem um poderio técnico maior, acabam perdendo pontos importantes para times que tem um poderio técnico inferior, como o caso do Botafogo, com todo o respeito ao Botafogo, Fluminense e outros times. Essa é a realidade. O torcedor tem que saber. Não adianta ficar criticando o treinador, criticando. É o calendário que é mal feito e tem que ser revisto, porque hoje o brasileiro é a terceira competição em termos de importância, não é isso? É por aí, mas o quesito mais importante é o seguinte. O brasileiro, você tem 38 rodadas. Uma Libertadores para um clube, uma Copa do Brasil, agora começa o mata-mata, é matar ou morrer. São dois jogos. Para você passar, aí você vê financeiramente o que é bom para o clube, é o caminho mais curto para você conquistar um título. Então, não adianta as pessoas criticarem, ah, o Grêmio, o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, todos eles vão jogar com o time reserva. Agora não, ou daqui a pouco, ou amanhã, todos eles vão jogar. Então, não adianta ficar criticando os treinadores. Vocês querem o quê? Um clube grande que disputa três competições. A cada três dias o mesmo time vai entrar em campo? Pô, é só para quem não entende futebol. É só para quem não conhece futebol. Só para quem nunca jogou futebol. Ou mesmo o cara que nunca jogou futebol, se ele entender, ele vai entender o que os treinadores falam. Que é exatamente isso. O jogador de futebol, ele é um ser humano. Ele não é um robô. Ele cansa. Ele sente. Então, de vez em quando, tem que poupar os jogadores. Para daqui a pouco, não adianta você colocar o jogador dentro de campo, ele sentir uma lesão e ficar 30, 40 dias parado. Então, não é que o Grêmio, eu falo pelo Grêmio, o Grêmio largou o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas. A Copa do Brasil e a Libertadores é bem diferente. Não é bem diferente. O ano passado, o Grêmio andou nas três. Foi, 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 foi. E chegou lá no final, esse é o melhor caminho para conquistar isso. Nós fomos e ganhamos. E ainda fizemos uma semifinal de Copa do Brasil. Quer dizer, hoje, se alguém é exemplo no futebol brasileiro, é o Grêmio. É o Grêmio. É por isso que nós temos um grupo bom, um grupo forte. Porque todo mundo vai jogar. Tem chance para todo mundo. Tem chance para todo mundo. Então, o que me aborrece, às vezes, é as pessoas falarem. Ah, o Grêmio deixou o Campeonato Brasileiro já de lado. Pô, é só a pessoa ser um pouquinho inteligente. O Grêmio não deixou e nunca vai deixar o Campeonato Brasileiro de lado. O Grêmio vai com a equipe principal, no momento que tem tantos jogos assim. Por exemplo, nos últimos nove dias, quatro jogos. Nós temos um jogo decisivo na última terça-feira. Como nós tivemos um jogo decisivo pela Copa do Brasil na última quarta-feira. Então, eles queriam o quê? Para o bom entendedor, meia palavra basta. Então, todos os treinadores do Brasil são burros. Porque todos os grandes clubes vão jogar com times reservas. Por quê? Porque a cada três dias está em uma competição. Então, se os treinadores todos brasileiros são burros, então somos burros. Mas burros com uma inteligência enorme. Ah, e só um detalhe em relação ao que você está falando. Uma competição diferente na quarta, hoje outra competição, e terça-feira vai ser outra competição. Quer dizer, são jogos e competições diferentes. Muda a bola, muda o local, muda o adversário. Eu queria falar com você o seguinte, Renato. Vendo o teu time jogar, o Grêmio é uma equipe que enquadra o adversário. Do tipo, ele joga no nível, no ritmo dele, independentemente de quem está do outro lado, independentemente do estádio. Se é na sua arena, ou se é, por exemplo, aqui no Engenhão, ou no Maracanã, enfim, em qualquer outro estádio. Será que o raciocínio certo em dizer que hoje isso não aconteceu exatamente por você estar com o time alternativo em campo? Você não conseguiu enquadrar o Botafogo na maneira como a gente está acostumado a ver o time jogar? Não, mas é por aí. Mas é que eu falei, nós marcamos saída de bola, a gente joga, mesmo com uma equipe alternativa, nós jogamos dentro do campo do adversário, marcamos saída de bola. O que pesa, o que pesou nesse jogo de hoje, em primeiro lugar, é o ritmo de jogo dos jogadores. O ritmo, ele é essencial. Não adianta o jogador treinar todo dia, ele precisa jogar. Então, o que pesou muito hoje foi o ritmo de jogo. E é lógico que essa equipe não tem a qualidade técnica da minha outra equipe, e o entrosamento. Então, isso é fundamental, mas não adianta. Tem que ser assim. Vai ser assim. Não tem outro jeito. A gente não pode exigir, eu jamais vou exigir da minha equipe, que não está com esse ritmo de jogo todo, jogar da mesma forma que a minha outra equipe. A minha equipe principal, onde ela joga, ela domina o jogo, ela domina o adversário, ela consegue as vitórias, ela joga bonito, ela cria, ela faz gols. Agora, ela joga toda hora. Essa equipe que vai jogar de vez em quando, não joga toda hora. Então, falta esse ritmo de jogo. Renato, boa noite. Eu não ponho uma equipe para jogar contra um adversário, aí em uma outra competição eu coloco uma outra equipe, essa equipe joga diferente. Não, o meu time não tem medo de ninguém. Eu falo para o meu jogador, eles não têm que ter medo de ninguém. A gente respeita todo mundo. O Grêmio joga dentro do campo do adversário, ele busca o gol o tempo todo. Lógico, a gente deixa espaço. Mas o Grêmio é um time grande, o Grêmio busca a vitória o tempo todo. O maior exemplo é isso hoje. Eu coloquei uma equipe totalmente alternativa e poderia recuar a minha equipe só para se defender. A obrigação da vitória seria do Botafogo. Não, nós jogamos dentro do campo do Botafogo, tanto que o Botafogo criou, nós criamos. Um a um, eu acredito, teria sido o resultado mais justo pelo que as duas equipes apresentaram. Mas, como falei, o Gils foi feliz, acertou aquela bola na gaveta, indefensado. Parabéns para o Botafogo, parabéns para o Alberto, que vem fazendo um grande trabalho. Mas vai ser assim. De vez em quando vocês vão ver essa equipe jogando.